da Serra Dourada, da Capivaria FM, todos aqueles que nos ouvem e assistem através do canal das redes sociais. Eu quero, nesse momento, mandar um alô lá para o meu distrito, lá de Nova Cruz, e convidar o povo, que o São Pedro começa amanhã, o festejo junino começa amanhã, que todos vão participar da festa, que começa amanhã o São Pedro e Nova Cruz, vai ter outras festas, e dizer, e também agradecer a Deus por ter mostrado uma bênção, que, graças a Deus, em São João, esse ano, o cercejo junino foi tudo calmo, sem acidente, sem problema nenhum, foi, Macajuba foi feliz, em termos de... disso aí, de não ter nenhum acidente, então, nós temos que agradecer a Deus por cada uma dessas pessoas que se compreenderam, procuraram sempre manter tudo na calma, e graças a Deus que deu tudo certo. Também eu quero, hoje, mandar um alô especial lá para as casinhas, em nome de uma pessoa lá que pediu, que eu tive uma conversa lá na Vila Ondina, pessoa essa que foi lá no dia e domingo, há 15 dias atrás de me conhecer, e me parabenizar por meu trabalho, fiquei muito feliz, essa pessoa que está lá nos ouvindo, sabe quem é, pediu que eu não revelasse o nome, mas está, e dizer que isso é o... Fiquei feliz e estou lá para receber qualquer pessoa, que é como eu sempre falo, sou um homem de poucas palavras, mas medito o que eu falo, e quando a pessoa diz que gosta da minha fala, eu fico mais feliz ainda. Sinto abraçado, todos ali das casinhas. Eu quero mandar também um alô lá para a região, lá da Fazenda Lagoa Queimada, para meu amigo Tony de Zucca e família. Lagoa da Cruz, em nome de Dona Josina, Gabriela, e todos ali da família Lagoa da Cruz, sinto abraçado pelo vereador Isaac. Lá para a Dona Joelita, lá, peço em nome de Dona Delsa, lá para os meninos da Dona Delsa, lá na Fazenda Poço Capim, Zinho, e todos ali, belo. E também, eu quero também parabenizar todos ali, em nome de Toninho de Coco, de Jurandir, do churrasco ali da família, dos amigos, que foi bom. tive a oportunidade de rever os velhos amigos, que sempre, filhos da minha terra, conterrâneo, que nascemos e criamos juntos, ali no meu distrito. E que peço a Deus que dê continuidade a isso, que é a maneira mais fácil de nós reunir e ver os velhos amigos. Também mandar um forte abraço para o meu amigo, meu irmão, Walter, filho, ex-vereador, que completou idade nova ontem. Graças a Deus, tivemos a oportunidade de se reunir lá na nossa Rocinha também. Fizemos uma comemoraçãozinha para ele, ele, junto com a família, foi um sucesso. Parabéns mais uma vez, meu irmão. Também, eu quero dizer ao povo macajubense, que estamos encerrando o primeiro período legislativo de 2024. Mais uma vez, tenho uma consciência do dever cumprido, seja votando em projetos que beneficiam nosso povo ou participando da vida, ativamente, da vida deles. Também, apresentei indicações sempre pensando em uma melhoria de qualidade de vida do nosso povo. Uma melhoria, melhor, aliás, melhor melhoria de qualidade de vida do nosso povo macajubense. Isso aí, eu tive a honra, apresentei várias indicações, e isso é o meu trabalho, vou continuar sempre fazendo isso. É o dever do vereador, e, graças a Deus, eu fiz, e não vou deixar de fazer, pensando, sempre pensando nas pessoas em pró da população. E dizer ao povo macajubense que estamos 30 dias de recesso, mas dizer, e o povo sabe que o vereador Isaac continua ali, sempre no lugarzinho dele, de portas abertas, esperando e atendendo qualquer pessoa que chega, sempre é o meu trabalho, e continua. O pessoal já me conhece, sabe que eu estou ali presente, mas, estamos em recesso, mas, tenho certeza que o vereador Isaac, os trabalhos dele continuam em pró da população. E, eu quero aqui, agradecer mais uma vez a Deus por estar aqui, defendendo os direitos do povo, sempre trabalhando em pró da população, e, todos, tenham uma boa noite, um bom final de semana, um bom festejo, como eu já falei, do nosso distrito, lá de Nova Cruz, e todos tenham uma boa noite, e vamos, com fé em Deus, para dar tudo certo, e com muita paz, e muita tranquilidade. Boa noite a todos.